Preocupados com o aumento de casos do novo coronavírus e as mais de 100 mil pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, o prefeito Yunus Chaves realizou coletiva de imprensa. Segundo ele, foi feito um levantamento em que em 2021 morreram 1.463 pessoas e dentre elas apenas 60 haviam tomado a vacina. O prefeito ressaltou ainda que a vacina é a única maneira que a população tem de se proteger dos sintomas devastadores que a doença causa, muitas vezes levando à morte. Nós estamos acompanhando não só em Porto Velho, mas como em todo mundo, tem surgido novos casos no dia a dia de covid. Os vacinados com um sistema completo, com duas doses, na imensa maioria das vezes, quando pegam, quando ocorre uma reinfecção, eles têm apenas sintomas leves ou moderados. A imensa maioria das vezes nem sabe que teve covid novamente. Devido ao aumento do contágio, o prefeito anunciou que será publicado um novo decreto revogando o uso de máscara ao ar livre, além da exigência do cartão de vacina em festas. Todas essas medidas serão tomadas para que o comércio e o setor de entretenimento não tenham que ser fechado. Nós estamos estudando, devemos definir até o final da semana, ou mais tardado nisso para a semana que vem, a reprodução da determinação da utilização de máscaras, mesmo em espaços abertos. Diante dessa realidade, a secretária municipal de saúde, Eliana Pazzini, lembrou que os cuidados com a higienização das mãos com álcool em gel, o uso da máscara e a vacinação são as formas de impedir que o contágio volte a crescer. Se começou a aumentar agora, a gente tem a chance de já diminuir. Vamos então tomar todos os cuidados, as medidas, não precisa parar de fazer nada. Só precisa de tomar os cuidados necessários para que a gente não saia por aí transmitindo e fazendo esse convite e voltar para uma quarta onda, como a gente está vendo já na Europa e em alguns outros países. E chama a população para se vacinar. Intensificar a vacinação. Nós temos muitos postos hoje disponíveis para a população. Então essa que é a nossa solicitação, para que a população junto conosco, a gente possa realmente combater este mal e não deixar essa quarta onda chegar em Porto Velho. E aí E aí E aí E aí E aí